Olá, pessoal! Na aula de ótica geométrica de hoje, nós vamos fazer as possíveis imagens produzidas por cada uma das lentes que nós estudamos nas últimas aulas. Então, nós vamos fazer o desenho e descobrir as características de cada uma das imagens. Vamos colocar o objeto em diversas posições ao longo do caminho e ver onde vai ser formada a imagem. Vamos lembrar que a nossa luz vem sempre da esquerda, é uma convenção nossa. Então, vou anotar aqui só para a gente não esquecer. A posição mais distante que um objeto pode se encontrar é lá no infinito. Então, se você traçar aqui dois raios luminosos que vêm do infinito, eles vão com certeza convergir no foco. Então, está aqui a trajetória do primeiro, está aqui a trajetória do segundo raio. Se os raios vierem paralelos entre si e também paralelos ao eixo principal, eles vão convergir em algum ponto ainda assim. De qualquer maneira, aqui está a imagem. Quais são as características dessa imagem? Os raios convergiram, não é? Então, a imagem é real. Além disso, ela não tem tamanho, a gente chama ela de pontual. E a posição dela, ou seja, esse cara daqui, é exatamente a distância focal. Você pode fazer esse exemplo pegando uma lupa, apontando ela para o sol, por exemplo. Não fica do outro lado da lupa, certo? E aponta para o chão uma folha, alguma coisa que você possa atear fogo facilmente. Você vai ver que os raios que vêm do sol vão convergir em um único ponto. E pode botar fogo naquela folha. Você pode queimar formigas assim também. Agora, vamos botar o objeto em outra posição qualquer, mas não mais no infinito. Vamos traçar dois raios luminosos que vêm desse objeto para poder formar a nossa imagem. Então, vamos traçar aqui o raio que entra paralelo ao eixo principal. Ele, com certeza, sai pelo foco. Vamos desenhar agora o raio que passa pelo centro da nossa lente. Achamos a interseção entre esses dois pontos. Então, aqui está a nossa imagem. Quais são as características dessa imagem? Bom, os raios convergiram, então ela é real. Ela também é invertida, ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto. E ela é menor que o nosso objeto. Se nós colocarmos agora o objeto exatamente sobre o ponto anteprincipal, vamos de novo, traçar dois raios que partem desse cara para formar a imagem. Entra paralelo, vai sair pelo foco do outro lado. E o que passa pelo centro não sofre nenhum desvio na sua trajetória. Aqui está a nossa imagem. Quais são as características dessa imagem? Os raios convergiram, então ela é real. Ela também é invertida, igual à primeira. E ela é do mesmo tamanho que o objeto. Eu não gosto de falar igual, porque ela está de cabeça para baixo. Então, ela já não é igual ao objeto. Legal? Se nós aproximarmos ainda mais esse objeto da nossa lente. Então, vou colocar aqui o objeto entre o A e o F. Vamos traçar dois raios luminosos. O que entra paralelo, sai pelo foco. E o que passa pelo centro do espelho, da lente, desculpa, não sofre nenhum desvio na sua trajetória. Aqui está a imagem. Observe aqui quais são as características dessa imagem. Ela é real, de novo. Ela é invertida. E ela é maior que o objeto. Observem que esse caso, vamos chamar de caso 4, é exatamente o princípio da reversibilidade do caso 2. Agora, vamos fazer o princípio da reversibilidade do caso 1. Se nós tivermos com o objeto sobre o foco, a imagem vai se formar no infinito, que é exatamente o objeto no infinito, a imagem se forma no foco. Então, se o objeto está aqui, vamos traçar dois raios de novo. O que entra paralelo, sai pelo foco. e o que passa pelo centro aqui do espelho, da lente, que passa direto sem sofrer nenhum desvio. Percebam que os raios convergem no infinito. Nós chamamos essa imagem de imprópria. Não faz sentido em falar a real, virtual, nem o tamanho dela. Por último, o que acontece se o nosso objeto estiver entre o foco e o centro da lente? Bom, vamos traçar os dois raios para descobrir. Paralelo, sai pelo foco. E o que passa pelo centro não sofre nenhum desvio na sua trajetória. Repararam que os dois raios de saída agora são divergentes? Então, com certeza, a imagem formada vai ser virtual. que os raios divergem entre si. E para achar esse ponto de divergência, você vai prolongar a trajetória desses raios luminosos. E no seu prolongamento, você vai encontrar a interseção. E aqui vai estar a imagem. Não é sobre o ponto A, não. Aqui foi aleatório. O que você pode dizer mais sobre a imagem? Ela é direita e também é maior que o objeto. Legal? Foram as características das imagens formadas pela lente convergente? Observem que o nosso objeto era sempre real, tá? Então, essas características que nós fizemos, elas só valem para o objeto real. Lembrando que o objeto virtual é aquele que estaria, entre aspas, dentro da lente. Como seria agora se a lente fosse divergente? Bom, aqui é interessante porque tanto faz a posição do objeto, tá? As características vão ser sempre as mesmas. Então, eu vou botar o objeto numa posição qualquer aqui e vamos traçar dois raios para descobrir a posição da imagem. Paralelo, sai pelo foco, né? Lembra o que é sair pelo foco na lente divergente? É passar por esse cara aqui que é o foco imagem. Então, está aqui a trajetória do raio luminoso e aqui já está o prolongamento também. E o outro raio que a gente vai traçar é aquele que passa pelo centro, né? Que não sofre nenhum desvio na sua trajetória. Observem que os dois raios verde e amarelo divergem. Então, a gente faz o prolongamento. Seria traçar isso aqui e traçar isso aqui. Então, já achamos a interseção. Está aqui a imagem. Características dessa imagem. Ela foi feita pelo prolongamento dos raios. Então, ela é virtual. Ela é direita e ela é menor que o objeto. Tudo bem? Aqui você já vê um método de diferenciar a lente convergente da lente divergente. Na lente convergente, a imagem virtual é maior. Já na lente divergente, a imagem virtual é menor. Então, é assim que você diferencia a lente convergente da lente divergente através das suas imagens virtuais, que são as imagens direitas. Então, é isso aí, pessoal. Nosso aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.